Ele tá dormindo, tá ligado? Eu tô fazendo aqui fora, que ele nem imagina o que eu tô fazendo no farol dele. Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, rapaziada, tamo começando mais um vídeo pesado. Dessa vez, galera, eu vou fazer um negócio aqui no farol do carro do meu pai. Ele não sabe ainda o que eu vou fazer. De novo, o produtinho, né mano? O produtinho que a gente comprou. O farol do meu pai tá bem amarelo, rapaziada. Tá bem amarelão. E ele queria deixar ele desse tipo assim, desse tom aqui, né velho? E eu comprei o produtinho, mostrei pra ele. Ele falou, ah, acho que não vai virar não, né? Aí ele ficou meio triste, porque tá ficando assim. Então a gente vai fazer uma reforminha ali no farol do carro dele, do Fiesta. Vai ficar top. Aí eu vou fazer isso aí, vou deixar espelhadão os farol. E vou chamar ele, vou perguntar o que ele achou, né velho? Pra ver a reação dele ao ver os farol dele novo em folha, velho. Então vamos acompanhando o vídeo aí. Então velho, eu vou colocar a câmera na cabeça, tá ligado? Mas ele não vai achar que tá gravando. Porque às vezes eu tô com a câmera na cabeça e falo pra ele que não tá gravando. E ele vai achar que não vai tá gravando. E vamos ver como que vai tá a reação dele, velho. Vamos ver a reação dele ao ver os farol novinho. Então deixa seu like, já vamos se inscrever no canal, ativando o sininho que os vídeos tá vindo pesado, mano. Então vamos polir esse farolzinho aqui, vamos tirar com o produtinho ali que a gente comprou. O meu ficou top. A gente vai deixar o dele top e vou chamar ele pra mostrar pra vocês como que vai ficar o negócio, mano. Então acompanha o vídeo. Então rapaziada, vamos começando aqui. Passar o produtinho dele, tá bem amarelo. Olha como que tá, rapaziada. O negócio tá bem amarelão. E a gente vai ter que deixar brilhando, velho. Eu vou chamar ele. Ele tava meio triste, tá ligado? Porque o farol dele tava amarelo, não sei o que. E ele pensou que isso aqui não resolvia, velho. Que não ia resolver, que não tinha jeito. Vamos ver aí. Ele tá bem sujo. Meixo sujão de verdade. Vai dar um trabalho, mas a gente vai tentar. Vai dar um trabalho, mas a gente vai ter que deixar brilhando. Olha como que ficou o paninho. Rapaziada do céu. Tô falando até baixo aqui, velho. Porque ele tá dormindo, tá ligado? Eu tô fazendo aqui fora. Aqui ele nem imagina o que eu tô fazendo no farol dele. Ele pensou que eu só ia fazer no meu. Ia ficar por isso. Falei, não. Tem que passar no dele também, né? O meu ficou top, o dele também vai ter que ficar. O negócio já deu outra cara, velho. Olha aqui, velho. O paninho, como que fica. Olha ali, rapaziada. Já mudou pra caramba, velho. Vocês viram no começo do vídeo. Olha o antes e o depois desse farol. No começo do vídeo ele tava bem amarelão. Aqui já tá bem mais claro. Ali tá mais amarelo. A gente vai tentar remover mais. E aí E aí E aí E aí Olha isso rapaziada, negócio surpreendente mesmo, você é louco velho, vou pegar mais um pano aqui, olha a cor que fica o pano. Tá fácil, ai sim né? Tchau. Rapaziada terminamos, olha como que ficou, vocês lembram da primeira imagem, que tava bem amarelão, não dá pra ver nada, olha como que tá agora, eu vou chamar meu pai lá pra ver, demorou? Passei aqui, passei aqui, ficou filé e vamos ver a reação dele né, nem vou falar que tá gravando. Rapaziada, vou mostrar aqui também, vamos ver a reação dele aqui ó, ver o meu também, o dele, deixa esse aí mano. É, mudou. Clareou, olha aqui de frente aqui ó. É, bem mesmo. Dá uma boa né? Passar mais uma vez né pra gente, ou não foi. Ficou top né? Olha aqui de frente aqui pra você ver ó. É, mas... Ficou mesma coisa só que ele tá meio um pouco amarelo por causa de baixo ali ó, tem sujeira embaixo. Ô louco. Ficou top né? Mais uma, duas. Passaram outra vez né? Tava amarelo hein, tava amarelão. Limpa né? Então é isso aí rapaziada, ele curtiu demais, então deixa o seu like, se inscreve no canal aí aqui no sininho, compartilha pra geral mano, porque a gente tá lançando vídeo todo dia aí. E é isso aí mano, ficou bem top mesmo galera, olha ali. Olha aqui, em vista que tava velho, aquele ali tava amarelão velho, amarelão mesmo, olha como ficou o negócio. Ficou a mesma coisa, igualado, top demais, ele curtiu. Então é isso aí, deixa o seu like, estrale no like, vamos bater uma meta de 200 likes no vídeo aí, e tamo rumo a 10 mil inscritos. Tamo junto, é nóis e foi mano. Tchau. 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 Tchau.